Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo novo no canal de Daniela Peixes. Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, eu fiz um mousse pessoal de... Um mousse de maracujá, tá? Fiz uma calda, peguei um creme de leite, tá? E uma xícara de nescau, tá? Fiz com nescau e suco, o suco da preferência de vocês, tá bom? Aí fiz um mousse pessoal, só que ele não... Só que eu não sei o que aconteceu com o meu mousse, ele parece com... Ficou meio molinho, mas ficou gostoso, viu pessoal? Ficou muito bom, tá? Aí foi duas caixinhas de leite condensado, uma de creme de leite, tá? E foi, tá bom pessoal? Aí até ficar... Bate bem na mão, até ficar homogêneo. Aí depois leva na geladeira, deixa uns 30 minutos aí e depois vocês podem estar comendo. Ficou muito delicioso, tá bom pessoal? Então só um pequeno vídeo aí. Ah, ele ficou... Ele ficou meio molinho, mas ficou gostoso, não ficou ruim não. Tá pessoal? Ficou bom. Não, mas ele é molinho. Mas ficou delicioso com essa cobertura de... De chocolate, tá? Então foram duas caixas de leite condensado, uma de creme de leite, tá? Na cobertura foi uma creme de leite e o chocolate Nescau, com o suco da sua preferência. O tanho, o que vocês preferirem, tá bom? Então quem não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho para todas, tá bom pessoal? Uma... Uma bela sobremesa, ó. Deliciosa, maravilhosa, tá bom? Então, é... Deixe seus comentários, né? Para o YouTube entender que vocês estão gostando dos nossos conteúdos, tá? Quem for ver esse vídeo, uma boa tarde. Em qualquer horário que for chegar esse vídeo, sinta-se abençoado do canal Daniela Sousa Peixe, tá bom pessoal? Então só foi um pequeno vídeo aí, ó, para mostrar para vocês a sobremesa, tá? Então foram duas caixinhas de leite condensado, Uma creme de leite para fazer um mousse, né? Tá? E outra para cobertura foi um creme de leite e Nescau, tá bom? É uma sobremesa fácil, rápido, deliciosa, fazem vocês vão amar, tá bom? Compartilha pessoal, deixe seu joinha para estar me ajudando, tá? E assiste o vídeo até o final, vídeos são pequenos, vídeos não são grandes, tá bom? Então espero que vocês gostem do vídeo de hoje, tá? Foi um mousse aí, uma sobremesa de maracujá, uma coberturinha de chocolate por cima, né? Ficou maravilhoso, tá bom pessoal? Então é isso aí, me segue nas redes sociais, Daniela Peixes, que é o Instagram, Facebook Daniela Peixes também, tá? Então é isso aí pessoal, vamos que vamos, juntos somos mais fortes aí, vamos na comunidade, deixa a cartinha lá, tá? O YouTube não está ligando notificações, tá? Então vamos lá na comunidade, deixa lá, tá bom? Então vou encerrar o vídeo por aqui, se Deus quiser, logo venho com mais vídeos novos para vocês, tá bom? Esperem que vocês gostaram do vídeo de hoje, deixa nos comentários o que vocês acharam, tá bom? E fui pessoal, beijo no coração de vocês, dos meus seguidores, tchau, que Deus abençoe a todos, tchau, tchau, fui!